Olá, pessoal! Boa tarde! Hoje é terça-feira, caiu décimo e eu vou lá na cidade ver umas coisas. Acordei com a cabeça explodindo, dor de cabeça, gente. Deve ser estresse, noite mal dormida, ansiedade, dá isso. Aí tomei um remédio, tomei o Neusaldino, o único remédio que faça a minha dor de cabeça, piorou. Ai, meu estômago que não consegui nem almoçar direito. Nossa, tô com estômago horrível hoje. Então, bora lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu já tô começando o vídeo reclamando. E bora lá, gente. Me acompanha aí. Gente, eu vim nessa loja porque eu vi um top, um top aqui muito legal. Aí, vamos ver se vai dar certo. Teve bastante promoção da Black Friday, mas acho que já acabou. Tem pouquíssimas coisas ali na Arara. Vou olhar um vestido, ele se posta no story, né, do Face, mas o vestido foi olhar ele pessoalmente, o vestido é bem curtinho, não ia dar em mim. Daí eu desisti. Aí eu fui experimentar um top, top, mas o top... Esse top não deu certo, gente. Os outros já venderam que eu tava de olho neuma, coisa mais linda. Não tem mais. Ela tava me mostrando aqueles ali, mas aqueles ali não tem bojo. Eu queria um top com bojo. A loja é toda rosa, gente. Ó, que lindo. Toda rosa aí com tema de gatinho. Ela tava mostrando esse top aí, ó, que ela tá mostrando, mas eu achei que ele ia dar certo em mim, gente, mas... Ele não deu certo, não, por causa da... Do cordãozinho, não sei, na hora de amarrar ele não... Não segurou muito o peito, sabe? Aí ela me mostrou outro, no mesmo modelo de corino. Bem simpática a menina que... Que me atendeu. Essa loja é de fabricação própria. É... Eles mesmo fabricam as próprias roupas, acho que é. Não sei se é mãe dela. Tem uma outra que trabalha aqui, que é filha da dona da loja. Não sei se é essa. Mas aí ela me mostrou um top de corino e eu fui lá provar pra ver. Essa loja tem bastante moda jovem, adolescente, que gosta bastante. Aí ela me mostrou esse top de corino, né? Não foquei bem, né? Porque... Aí ela me mostrou, eu gostei desse de corino. Ele imita couro. E ele é o mesmo modelo do outro, de amarrar na frente. Aí eu fui lá provar. E porque eu tinha certeza que esse top ia dar certo. Olha que linda, gente, a loja. Todo cheio de gatinhos, ó, ali na parede, ó. Coisa mais linda, né, gente? Ela mostrou esse outro também, de bojo, mas esse outro não me interessou. Achei que ele estava muito separado, que era um que segura bem os seios, que junta. Aí eu fui experimentar, gente. Mas, infelizmente, gente, ó, esse de corino não deu certo. Eu acabei não levando nada da loja, porque o que eu queria já foi vendido. Acabei de chegar lá do centro da cidade e não deu pra filmar, porque hoje as pessoas ficavam o tempo todo atrás de mim, dentro da loja. Então, não dava pra filmar nada, não deu pra mostrar nada. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei, gente, lá. Ó, comprei a escova de cabelo pra minha filha, paguei R$10 nessa escova. Comprei esse chinelinho pra Sofia, da Frozen, que também paguei R$10. É, comprei uma chinela pra mim, uma rasteirinha, ó, que linda, gente, ó. Ela tem tipo umas pedrinhas, ó. Essa sim é boa, porque ela tem a correia atrás, ó, igual a de chinelo. Agora, pro verão, calçado aberto é ótimo. E comprei o chinelo pra minha filha de 12 anos, gente, 40, 41, 41, 42, 12 anos. Ela tem um pé bem grande. Aí, comprei esse defrizante esferas. Ele é defrizante termoprotetor pra usar antes do secador da chapinha. E a gente... E protege o cabelo. Eu comprei esse reparador de ponta de babosa. Não repare minha unha, que eu nem fiz unha. Comprei esse da Scala. Nossa, é uma delícia, gente, o cheiro. Que delícia. Dá até mal, viu? Injoativo. Mas é gostoso. O Scala Expert. Mais lisos. Ó, meu cabelo não é liso, mas eu uso aquele cabelo liso pra deixar mais liso ainda. Gente, ó, procurando uma coisa. Deixar pra mostrar por último. Aí, gente, eu peguei esse... Esse conjuntinho pra Sofia usar agora no verão, ó. Que bonitinho. O shortinho e a camisetinha, gente. Ó, que gracinha. Quinze reais, gente. Quinze não, vinte. Vinte? É, vinte reais o conjuntinho. Peguei um short pro marido, porque o marido nunca comprou pra ele, né? Short, ó. Esse short pra short de jogador. Peguei duas camisetas pra ele, gente. Ó, essa daqui. Ó. É G3, mas parece que a forma dela é pequena. O marido usa G3. E essa é preta, ó. Pra mim, gente, eu peguei esse macaquinho. Olha que lindo, gente. Ó. Depois eu mostro ele no corpo como fica. Peguei um conjuntinho pra mim, que é esse short saia de academia. Na frente ela é uma sainha. E atrás ela é short. E tem a parte de cima que tem o top, gente. Ó, o topzinho. Mas eu vou colocar uma alça nesse top, ó. Pra segurar o peito. Mas é claro que eu não vou usar assim, gente. Isso aqui eu vou usar como biquíni. Biquíni nessa cidade tá tudo caro, gente. Além de tá caro o biquíni... Não acho o biquíni que a gente compra. Aí peguei a pipoca. Eu tô apaixonada nessa pipoca. É uma delícia. E finalmente isso aqui, gente, ó. Então vocês já sabem. Tá desvendado o mistério das férias. Onde a gente vai ter piscina. Então, ó. Comprei essa boia, gente. Ela é grande, ó. Não consegui achar quase lugar nenhum. Eu peguei essa do mostruário mesmo. Ela é uma rosca, ó. Pra um monte de fotinha Tumblr. Pra postar no Instagram. E é isso. Agora eu vou ver o que eu compro pra comer. No mercado eu comi uma coisinha diferente hoje. E eu vou provar o macacãozinho. Vou mostrar pra vocês. Se eu consigo mostrar pra vocês o macacão como ficou no corpo. Pra mim terminar esse vídeo, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir. Porque tá batendo bastante claridade, gente, ó. Tá vendo, ó? Esse é o macacãozinho. Ele é assim, ó. Na trás ele ficou certinho, eu acho, né? Porque ele é coisalto, ó. Gente, eu amei. Ele ficou certinho no meu corpo. O que vocês acham? Olha. A claridade tá horrível, né, gente? Ó. Mas eu amei ele. Eu vou terminar esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Em breve vai ter bastante novidades aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha. Se inscrevam no canal. Sejam todos bem-vindos. E obrigado a vocês que estão sempre nos acompanhando. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.